Bom dia, gente, eu vou falar pra vocês que eu nem dormi hoje, eu nem conto o que aconteceu, tá? Em um momento certo eu vou contar, mas, assim, não quero muito mistério entre a gente, como vocês já sabem E quero, como eu falei no vídeo anterior, eu quero falar tudo, tudo com vocês, tá, gente? Olha, seus filhos, que eu até passei um gatinho hoje, olha isso, gente, eu acordei assim A gente tá rindo de vídeo antes que a gente tava conversando um assunto aqui, muito, sabe? Muito engraçado, gente, de histórias vividas Então é isso, acordamos cedo, são sete horas E, na verdade, eu nem dormi, como eu falei, fiquei zanzando pela casa E nesse exato momento eu estou fazendo cafezinho Olha já, mana, olha aqui, ó Cafezinho não, né, gente? Na verdade, eu tô esquentando o leite Minha prima já tá preparando aqui Olha, cuscuz de maranhense, tá? Bacana Para, 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 para tudo Eu tô ganhando Para, 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 para tudo, gente, olha isso Vocês tão acreditando no que eu tô vendo? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? É um colchão isso aqui, minha gente? Olha aqui A presente de surpresa que eu ganhei Gente, sério, eu não tava esperando por isso Vocês querem saber da história? Olha só Colchão bacana Novo Não, na verdade, é usado, né? Mas, assim, pra mim, eu tava dormindo na rede, gente Eu tava com um pouco de dificuldade pra dormir na rede Porque eu não tô acostumada, né? Rede, pra mim, é mais pra um lazer Passar umas horinhas, uns minutinhos E pronto Então, eu ganhei um colchão novo Ai, gente, vocês tão vibrando comigo? É uma conquista, né, gente? Assim, tô indo devagar Ainda não tenho cama, ainda não tenho armário Só tenho as minhas roupas até então, gente, tá? Até então É só isso que eu tenho E é assim Isso aqui, pra mim, é É uma benção Obrigada a Deus Obrigada Tô muito feliz Eu vou ligar essa luz aqui Porque tá muito escuro Pronto, melhorou Olha aí, gente Melhorou Então, vocês querem saber como foi Que aconteceu isso? Senta aí Gente, eu tenho um amigo, né Que ele mora aqui no Rio E daí eu tava contando pra ele Que eu tô aqui no Rio Que eu tava sem cama E que eu ainda vou comprar minhas coisas aos poucos Mas por enquanto eu não vou comprar Pra quem assistiu o vídeo É... Falando, mostrando o meu Toda a minha nova casa Se você não assistiu Eu vou deixar aqui no card, tá bom? Vai lá assistir E lá eu mostrei tudo E falei também, né Que eu não tô podendo comprar agora Porque... Quantas umas passam aí Então, se você não assistiu Se você quiser saber Vai lá assistir, tá? Não vou falar aqui, não E daí Esse amigo falou Ontem pra mim E disse assim Ah, vem aqui Que eu tenho um colchão Eu tenho um colchão aqui E eu vou dar ele pra você Sério, assim Eu não tô nem acreditando Que isso tá acontecendo Então eu fui lá Peguei o colchão Um colchão de solteiro Fui lá ontem Peguei o colchão Já fiquei pensando Que o Uber não ia trazer o meu colchão Confira aqui as imagens Consegui nos colocar aqui E... Tô levando E isso Chegar Vou mostrar melhor pra vocês Tô levando agora o colchão E... Tô bastante feliz, né E aí o cara trouxe Nem olhou de cara feia Porque tem gente que não quer trazer Vai querer cobrar frete e tudo mais Não é verdade? Vocês sabem disso, né E daí eu trouxe sim Já dormi Dormi não, né Como eu falei Eu não dormi essa noite Mas assim Já descansei nele um pouquinho E ele é bem durinho Olha Bem resistente E eu até gostei dele, sabe Assim É um colchão pequeno Solteiro É o meu tamanho, gente Quer ver como é o meu tamanho? Então, gente Esse aqui é o meu colchão Como vocês sabem Eu tô sem quarto aqui ainda É... Então toda noite Quando eu for dormir Eu vou colocar o colchão aqui Sabe? No chão Nessa base dessa Que vai ser a área do meu dormitório agora E eu tô sério Muito contente Que eu tenho um colchão Vai dormir E, gente Eu peguei Porque eu peguei Surpresa Que esse colchão Pega Olha Como ele é pequenininho É o suficiente pra mim Eu durmo assim Vou mostrar pra vocês Eu não durmo sem lençol, tá? Eu sempre coloco lençol Pode estar calor Pode estar o que for Queimando tudo Eu sempre durmo com lençol Peguei esse aqui Da minha prima, tá? Que eu tô sem nenhum E eu durmo assim, gente Vocês querem dormir comigo? Gente, vocês gostaram? Comentem aí pra mim Que eu quero saber Se vocês gostaram Do meu colchãozinho novo Velho Tá bom? Comentem aí E falem pra mim também Se vocês já receberam Algum presente assim Inesperado, sabe? Porque esse aqui Eu acho que já é Meu presente de Natal Porque eu não tenho Eu não vou Comprar presente de Natal Então, gente Gente, eu posso dizer Que esse Esse Pra esse ano Eu já ganhei Esse presente de Natal Que esse colchãozinho Velho aqui Tá? É Então é isso, gente Um beijo Muito obrigada Pra quem assistiu Até aqui Não esqueça de curtir Tá bom? Dá like Se inscreve aqui E... É isso Vamos acompanhando Porque toda semana Vai ter Três, dois, quatro Vídeos novos Tá bom? Vamos engajar esse canal, gente Beijo Tchau, gente Uh! Meu canal Tchau!